O bugio levantou cedo De conjeitão de urugotango Seu que o chumeio a capricho Esse banjo no repente Esse primo do macaco Tá disfarçado de gente Já tomou conta do baile Com seu jeito divertido Mas que tal este parente Que se chegou precavido? Mas que tal este parente Que se chegou precavido? Mas que tal este bugio Que se bandeou a lacria Tomou conta do bochincho Ronca, grosso e faz folia Mas que tal este bugio Que se bandeou a lacria Tomou conta do bochincho Ronca, grosso e faz folia Este bicho que eu canto É da copa do pinheiro Quando se arma a tormenta Se alvorota de faceiro No seu corpo é só mutuca Carrapicho e pega, pega Quando vê que a briga é feia Já se atira nas macega Mas quando vê a bugia Fica da cor da pitanga E até fica mais manso Do que boiada de canga E até fica mais manso Do que boiada de canga Mas que tal este bugio Que se bandeou a lacria Tomou conta do bochincho Ronca, grosso e faz folia Mas que tal este bugio Que se bandeou a lacria Tomou conta do bochincho Ronca, grosso e faz folia Pobos rios já viram moda É a dança do momento Num embalo bom de baile No compasso de dois tempos Tempo forte e outro fraco Como faz meu coração É o orgulho do gaúcho Filho do nosso rincão No floreio, no teclado No ronco da baixaria Desde a serra até a fronteira Seja de noite ou de dia Desde a serra até a fronteira Seja de noite ou de dia Mas que tal este bugio Que se bandeou a lacria Tomou conta do bochincho Ronca, grosso e faz folia Mas que tal este bugio Que se bandeou a lacria Tomou conta do bochincho Ronca, grosso e faz folia Tomou conta do bochincho Tomou conta do bochincho E aí